Nesse dezembro o Papai Noel ficou maluco. Simplesmente ele trouxe uma baioneta rubi e mais 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, Carambit e M9. Este sorteio está avaliado em mais de 76 mil reais. Para participar basta depositar no csgo.net utilizando o cupom sonho e preencher o link que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Esse inscrito em questão abriu apenas duas. Ele estava no aprimoramento, está vendo aqui? No aprimoramento. Ele abriu apenas duas caixas Saulo Mini, que custa R$1,52. E ganhou uma M9 Gamma Doppler. Aí eu fui e critiquei, tipo assim. Eita, saiu mais uma? VN, brasileiro. Está lá, deve ser inscrito aqui da live também. Acabou de ganhar uma M9 na caixa Saulo Mini. Foi por agora, porque aí, ó. Ganhou uma Flip Tiger Tooth também na Saulo Mini. Que isso? Ganhou também uma Specialist Gloves Fade. Mas, ó. Ele ganhou a M9. VN trocou por uma Butterfly Slaughter. Ele pegou a Butterfly Slaughter, testada em campo. Pegou a Tiger Tooth nova de fábrica. Só que ele forrou R$500, mais uns R$1.300. R$1.800 à toa. Mas o que eu estava criticando, ó. Esse daqui é outro inscrito. Esse inscrito aqui, da Carambite, também ganhou na Saulo Mini. E aí, esse inscrito aqui que eu critiquei, entre aspas, a escolha dele. Porque ele, tipo, pegou uma M9 Gamma Doppler e trocou por uma Bayoneta Gamma Doppler. Sendo que ele tinha Carambite, Butterfly, outra M9, tipo, legal pra pegar. Ele pegou a Bayoneta Gamma Doppler. Eu meio que dei uma criticada. Falei, pô, será que era a melhor opção? Aí eu fui ver no inventário dele. Ele retirou uma Bayoneta Gamma Doppler. Phase 2. Isso aqui tem um overpay da... Pegou uma Phase 2, velho. Mandaram uma Phase 2. E olha que linda essa faca, mano. Olha isso, velho. Não, a Phase 2 é a mais bonita. É a famosa Fake Emerald. Eu vou mostrar pra vocês uma Emerald. Ó, a Emerald. É um verde mais... Parrudo. Verde lindo, maravilhoso. A Phase 2 do inscrito. Não fica muito pra trás, velho. É a famosa Fake Emerald. É, mano. Coisa linda, mano. Muito poder, irmão. Parabéns. Insano. Não é a sua, Saulão? Eu tenho uma Phase 2. Eu tenho duas facas Phase 2. Uma minha e uma pra sortear pra vocês. Essa daqui é minha. Essa daqui é a minha. E essa daqui é a pra sortear pra vocês, ó. Essa daqui é a pra sortear pra vocês. Coisa linda, coisa linda. Então, guys, até o momento hoje, já foram três inscritos. Três brasileiros que estão aqui no Troca Ao Vivo e ganharam M9 hoje na caixa Saulo Mini. No caso, é o Charada, Guizão e VN. Charada pegou a Bayoneta. Guizão pegou a Carambite. VN pegou a Butterfly e a Flip Tiger. Agora, vamos tentar ganhar alguma coisa na Saulo Mini na conta de algum inscrito? Vamos fazer um sorteiozinho e tentar ganhar alguma coisa. 50 dólares, fiz uma batalha contra três bots e tirei 175 dólares. A caixinha do relógio tá pagando muito, pode confiar. Ó, vou depositar 150 dólares aqui na conta do Vulgo Rato. Vou usar 50 dólares pra fazer a batalha e o resto a gente vai de Saulo Mini. A batalha da caixa do relógio, eu acho que é Richard Milles ou não, né? Ó, batalha. A fita dada é o seguinte. Caixa do relógio. Duas caixas do relógio. Contra três bots. E aí, gastamos 50 dólares a mais que depositamos pra ele, né? Já saímos atrás. Muito atrás, meio... Aqui tem que acontecer um milagre. Nossa! Nossa! Se fosse o pior, tipo, o pior leva tudo, não é ganhável. Bora, vamos na Saulo Mini, hein? Profitaço na tela. Pô, não é possível que três inscritos ganham o M9 hoje e eu não vou ganhar nenhuma pros inscritos, véi. Tem que ter fé. Tem que ter fé, tem que ter fé. Não, acho que tem que abrir de quatro. Quatro em quatro. Deu duas galhar, mano. Que medo de olhar esses provérbios. 94, 90. Nenhuma. Duas galhar. Por favor, paga qualquer... É só falar, por favor, paga qualquer coisa, irmão. É só falar isso. Por favor, paga qualquer coisa. Vamos fazer uma loucurinha agora? Tipo, fé. Contra um bot só. Que vença... Ai! Que venço melhor. 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 Só não vem faca pro bot. 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 Só não vem faca pro bot, velho. Tá lá. Coisa linda. Forramos pra ele 94 dólares. Quem ganha a batalha leva tudo. E demos uma sorte lascada aqui, mano. USP Kill Confirmed. Tá ótimo. Pegamos uma USP Kill Confirmed. No final das contas aqui saímos bem no lucro, então, agora. Saímos bem no lucro. Batalhinha deu bom. Ó, o Mangos. Não, vamos pegar tudo. Profit é bolso. Pegamos um agente de CT pra ele. Um agente de TR. USP Kill Confirmed. Shadow Free Hand. E vamos pegar o resto tudo, né? Vamos pegar uma Glock Nuclear Garden, que é bonita. Uma Alp Pau dá. Aí, ó. Pau pra ele. Pau nele, não. Pau nele, não. Pau para ele. Uma AK. Então já temos AK, Alp, USP, Glock, agente CT, agente TR, faca, Tec9. Importante. Tec9 é importante no inventário. Uma Evil Damiel é legal, mano. Vamos nela, vamos nela. Acho que essa galhara aqui, eu acho que agrega mais. É, eu acho que a galhara agrega mais. Tem essa desert de 6 doll aqui, que dá pra nós trocar por alguma M4. Nightmare. Agora sim. Não, nenhuma desert aqui. Eu acho que eu vou de Algue pra ele. Aqui nessa opção aqui, uma Algue. Mano, vamos lá. A gente tem 6,85 pra pegar uma desert maneira pra ele. Mec, indústrias, né? Aqui dá pra nós fazer tipo 0,5 cada tiro, 9%. E vamos tentar, saca? 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ah, não quer vir essa... Tu já pegou uma desert? Não peguei, velho. Nem vou pegar, pelo visto. Vamos para cálculos. USP Q Confirmed. Essa USP Q Confirmed, 40 dólares, deve vir... Cipar até FT, viu? É, 38. Ela vem FT, mano. 240 reais. Nessas skins alhadas tudo aqui, no máximo, todas elas somam. Aqui deve dar uns 20 dólares, uns 100 reais. Todas. Foi a partir da faca. 633, 33, 26, 29, 33 e 15. Faltou o agente de TR? Ah, é? 1.185 reais. 2,41 dólares. Coisa linda, irmão. CSGO.net, cupom sonho. 35% de bônus no seu depósito. Chama no Profit. Parabéns, irmão. Espero que você esteja extremamente feliz. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho